Comprar um chuveiro elétrico que consiga aquecer a água a uma temperatura confortável durante o banho não é uma tarefa nada fácil, afinal, tem vários modelos no mercado que entregam um baixo desempenho. Pensando nisso, nós do ComproAvaliou fizemos vários testes até chegar na lista dos 5 melhores chuveiros elétricos do mercado atualmente. Selecionamos um chuveiro custo-benefício, compressorizador e até mesmo uma ducha eletrônica. Então se prepare para encontrar o chuveiro perfeito pagando bem abaixo do mercado e com 100% de segurança. Mas antes de irmos para o top 5, eu quero pedir de coração para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Iniciando pelo quinto lugar temos a Lorenzette Advance. Se você está com o orçamento apertado e busca por um chuveiro elétrico custo-benefício, esse sem dúvidas é a melhor escolha. Ele possui 5.500 watts de potência e uma tecnologia de ponta que está em todos os detalhes, desde o design que não deixa aparecer a fiação, um cano incorporado e resistência tipo refil que facilita sua troca. Com seu amplo espalhador e mudança de temperaturas ao alcance das suas mãos, esse carinho oferece o máximo de conforto e praticidade na hora do banho. Ele permite a seleção gradual e precisa, sendo tão simples como ajustar o volume de um rádio. O chuveiro é vendido entre R$ 221 a R$ 245,00 e o link de compra mais barato e 100% seguro está na descrição. Partindo para o quarto lugar, nós temos a Hydrafit. Agora, se você está procurando por uma ducha eletrônica, essa é a melhor escolha. Ele possui um espalhador médio que proporciona um banho com a intensidade ideal de água, sem desperdícios. Além disso, o chuveiro conta com uma potência de 6.800 watts na voltagem e 220 volts e 5.500 watts na tensão de 127 volts, garantindo bastante economia de energia. Com ele, você vai ter um banho com intensidade de jato e a quantidade certa de água, evitando desperdícios, sendo especialmente projetado para que você tenha um banho confortável. Além disso, a ducha conta com um sistema eletrônico que controla a temperatura e permite alterá-la de forma gradual, dispensando o desligamento do aparelho sem a troca de temperatura. O item é vendido entre R$ 196,00 a R$ 249,00. Em terceiro lugar, temos a Lorenzette Top Jet. Essa é a opção perfeita para quem está procurando por um chuveiro elétrico com pressurizador. Se na sua casa a vazão de água é baixa, esse chuveiro é para você. Apesar do espalhador ser mediano, ele proporciona intensidade e, ao mesmo tempo, uma cobertura legal do corpo. A sua potência é de 7.500 watts na voltagem de 220 volts. Já na tensão de 127 volts, ele conta com 5.500 watts, podendo regular a temperatura gradualmente enquanto você toma o seu banho sem problema algum. Outro ponto bem positivo é que ele possui a função Turbo Multitemperaturas, com quatro temperaturas pré-definidas, que oferece ainda mais conforto e economia. E caso você queira regular a inclinação do espalhador, pode ficar totalmente despreocupado, já que ele permite personalizar a direção do jato de água. O chuveiro elétrico é vendido entre R$ 387,00 a R$ 411,00, mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Indo para o segundo lugar, nós temos a Zagonel Sublime. Esse modelo é para quem está procurando por um chuveiro elétrico que esquenta bem. Ele deixa o banho muito agradável, até mesmo em dias mais frios. Em termos de design, podemos dizer que ele segue o padrão da grande maioria dos chuveiros desta faixa de preço. Com um ajuste fácil de temperatura, ele possui indicação luminosa em LED que demonstra os níveis de temperatura. E para deixar o seu banho único, a ducha Sublime conta com temperatura progressiva e sistema de jato obediente, que desliga quando a ducha manual é ligada, sendo uma ótima opção para quem precisa dar banho nas crianças ou pet. O produto é vendido entre R$ 178,00 a R$ 199,00. Agora em primeiríssimo lugar fica a Lorenzette Aqua Duo. Sem dúvidas, esse é o melhor chuveiro elétrico do mercado atualmente. O aparelho tem 7.800 watts na voltagem de 220 volts e 5.500 watts na voltagem de 127 volts. Ele se destaca por seu acabamento quadrado e compacto, dando sofisticação ao seu banheiro. Com dois espalhadores, o aparelho utiliza a ducha para banhos mais potentes e o jato concentrado para banhos mais leves, podendo regular a inclinação dos espalhadores. Além disso, o chuveiro possui a tecnologia Press Plus, que intensifica a pressão dos jatos de água e dá intensidade ao banho, permitindo que você mude a temperatura da água durante o banho. Outro fator bem interessante é o sistema de instalação facilitada, que é bem segura e ajuda bastante. O chuveiro elétrico é vendido entre R$ 493 a R$ 517, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual desses chuveiros elétricos você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar o chuveiro. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!